Moda é uma forma de expressão tão grande que você tem que estar enxergando exatamente cada detalhe que fez parte da sua história. Com 15 anos, mais ou menos, eu já modelava e fui para as lentes. Foi realmente um marco, uma mudança na minha vida. Uma das minhas maiores estreias foi desfilar para o Reinaldo Lourenço no Fashion Week. Desde então, nos tornamos amigos. Então, eu estava pensando em fazer uma veste, assim, um endigote de verão. Acho que eu sou mais branco ainda do que preto. Principalmente verão, né? É preciso ter foco, um monte de gente engajada e muita coragem para fazer algo legal. Chegamos neste look que eu amei. Eu gosto muito desse acinturado. Que lindo! Isso me traz a confiança para saber que eu posso alcançar o que eu quiser. Esse look vai sempre me lembrar disso. Talvez eu nunca mais tire.